A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Não é nenhuma novidade que os livros fazem a diferença na vida das pessoas. Sejam elas crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Por isso, na próxima semana, a cultura vai acampar no centro de Tapes. Estamos falando do primeiro acampamento literário que ocorrerá entre os dias 15 e 20 de agosto na Praça Rui Barbosa. Na segunda-feira estão previstas as montagens das estruturas do evento. Já na terça-feira acontece a abertura oficial com apresentações artísticas, contação de história, bate-papo com a autora Rosane Castro e a apresentação do grupo de teatro Rococó. Também tem contação de história cantada com professoras das escolas Municipal de Educação Infantil Irmã Galdiosa e Emei Sol. A programação segue na quarta-feira com o projeto de saúde bucal do SESC em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do município. No projeto, dentistas, técnicas e mascotes irão interagir com a criançada, incluindo um jogo de xadrez gigante. O dia será finalizado com um sarau na Escola Patrício. Na quinta-feira, o Teatro Tatu Balão estará fazendo a alegria dos pequenos. No meio da praça, o projeto Mala de Garupa vai contar com Jurema Chaves, uma grande poetisa gaúcha. Com a chegada do final de semana, a programação de sexta-feira se estende com bate-papo e sessão de autógrafos, com a autora Sandra Lene. No fim do dia, o Teatro de Bonecos, chamado As Aventuras de Tião Bagual, promete divertir os adultos. No sábado, haverá a premiação do concurso Pequeno Artista. Também entra em cena o Grupo Trilha, com o Teatro Umbigo. Chegando ao último dia desse belo evento, contaremos com uma maratona de contação de histórias e a grande atração final, As Aventuras do Fusca Vela, que acontecerá na Avenida Assis Brasil. Também durante o evento, atrações diferentes, como o coletivo Caixa de Pandora, de Teatro Lambi-Lambi, com o mexicano Daniel Toledo, serão um espetáculo à parte. E se você quiser saber mais sobre o evento e conferir tudo o que ocorre, fique ligado na Lagoa TV. Vamos fazer uma cobertura especial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho